Música Plasticator Haha, deixa eu pegar Música 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 Ah, que barulho é esse? Ai meu Deus Não Veio lá de baixo Ai meu Deus, o que pode ter acontecido? Eu to com medo, eu não quero ir Ai meu Deus Ah, então O que que é você? O que que você ta fazendo aqui? Sai Mãe Não Ahhh, quem ta me olhando uma hora dessa já? Alô, quem ta falando? Alô, oi? Oi, oi, quem ta falando? Eu sou um cisco, você é Barry, não é? Sim, sou eu, mas Quem te passou meu número? Quem que é você? Não, é porque eu sou um ciente que eu descubro tudo rápido Mas, eu sou da empresa, muito prazer Eu sou da empresa do Hamilton Wells Diz assim, quando houve aquela explosão De parte do acelerador de partículas Alguns humanos te iniciaram a ter poderes E eu quero que você venha aqui no meu laboratório Pra ver se você tem Depois Tá, tá, eu posso Só me passa o endereço por mensagem Daqui a pouco eu já to inente, eu vou me trocar Tá, tá, agora só o que me faltava Poderes, tá, nosso Deus O povo ta achando que sei lá É brincadeira Ai meu Deus do céu Se pelo menos ele soubesse O que aconteceu comigo O que aconteceu com a minha mãe Mas, mas ninguém sabe Bom dia pessoal, bom dia, bom dia, bom dia Tá, to chegando To chegando já Eu acho que é Acho que é porque Nessa rua aqui Eu acho que eu já chego lá Tá, vamo lá Beleza Eu Nossa, que é muito deserto Tá, tem alguns animais ali E por que motivos tem esse tanto de coisa aqui? Tá, tem uma senha Ele falou a senha pra mim no chat Ele abre Oi Oi Tudo bem? Você que... Então você é Barry Oi Não, na verdade que é você Você é o Cisco, né? Eu sou o Cisco É Tá, Cisco Beleza Por que você não queria tanto aqui? O que que tava acontecendo? Olha Como eu te disse Os humanos sofreram uma mutação E agora eles tem seus poderes Mas só alguns Que foram atingidos pela Pelo acelerador de partículas Então eu quero saber se você tem um desses poderes, né? Caso tenha Eu quero trabalhar com você Se você permitir, é claro Tá Aqui que é o seu laboratório? Ah É Tá, tudo bem Tem? Tudo bem, tudo bem Olha, a atenção cientista Eu tenho aqui algumas armas É De tanto Que eu criei Caraca Que tanto de arma Beleza Pode pegar algo Não, não Eu não quero pegar Eu quero saber por que que eu tô aqui Sinceramente Então Eu quero saber se você tem algum tipo de poder Então Eu tive assim Tem um gramadinho aqui perto Se você não viu Ali ó Mas pra lá tem Eu quero ver se você pode usar algum tipo de poder Sei lá Você topa? Topo Mas É assim O que que tem nessa sala? Tem um Tem alguma coisa ali Eu não consigo ver direito Tem É É só um protótipo que eu tô criando, né? Mas É um bem simples Isso é tudo muito legal Mas Pode ter um poder bem Bem forte Pra quem consegue dominar Tá Deixa Deixa eu entrar aqui Tá Sem É Um, dois, três Não, não deu Um, dois, três Não vai Não vai Coloca assim Passei, passei, passei Beleza E aqui O que que eu faço? Eu uso? É que você usa pelas armaduras que eu criei Tá Um monte Então deixa eu ver se eu entendi Essa armadura Eu posso ter poderes no meu corpo E pra mim ter que usar meus poderes Eu vou Eu vou ter que usar essa armadura Pra mim não me machucar É isso? É Tá Mas qual que é o meu poder? É raio? Tem um Eu não sei Eu não sei Eu não sei se o poder Então eu tenho que ver Provar pra ver, né? Mas se você quiser ver se tem armadura Pode levar Você quer? Tá Eu vou testar a armadura Eu vou pôr ela aqui no meu corpo Tá, já tô usando Tá Tá normal Por enquanto é normal Por favor, abre a porta pra mim Tá, deixa eu passar Vai Tá Passa Passa Passe 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 Tá Eu tô sentindo, sei lá Não tô sentindo muita coisa diferente no meu corpo Vem cá Vem cá Vem cá Desde alguns meses eu tô me sentindo um pouco mais forte Vem cá Mas sinceramente eu não sei qual que é o meu poder Vem cá Eu sou meio lento Eu não consigo te acompanhar muito bem Você tá rápido Você tá nu Tá Vem cá E se você sei lá Soltar algum tipo de raio Sei lá Duma explosão Tá Vem cá Vem cá Vem cá Não, 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 eu não consegui. Faça que nem o Goku, faça que nem o Goku. Rame, Rame, Rá! Mas o Goku é mentira. Tá, vamos lá. Rame, 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 Rá! Foi alguma coisa? Você viu alguma coisa? Algum poder, alguma coisa? Olha, vamos fazer o seguinte. Vem cá. Como a parede das pessoas aprendem assim, ó. Segura em mim. Tá, tá segurando. Rai. Rai! Não, ai, por que você me bateu? Tá, peraí, eu vou tentar de outra forma. Eu vou tentar... É uma raiva que você desperta seu poder. Mas eu não tenho raiva. Tá, tá. Você não tem um tipo de raiva. Vamos fingir o abril, vamos fingir o abril, tá bem? É, olha aí. Vem. Ah! Ah! O que aconteceu? Não, não sei, não sei, não sei, não sei. O que aconteceu comigo? Oi? Eu fui muito rápido. Estava... Ah! Eu tô muito rápido. Vamos voltar pro laboratório? Não. Veja o que aconteceu comigo. Minha mãe morreu. Eu não sei o que que tá acontecendo. Tá. Tá muito rápido. Corre, corre, corre. Eu ainda não sei controlar isso. Tu! Tá bom. Agora eu controlo. Meu Deus. Eu controlo. Que isso? Velocidade. Meu Deus. Inacreditável. Eu controlo agora. Eu controlo. Então, eu quero que você venha todos os dias aqui pra gente treinar, tá? Pode ficar... Pode ficar de boa, porque aqui não aparecem muitas pessoas. Aqui é meio desertão, como você viu. Então pode aparecer aqui. Eu vou voltar pra minha casa, então. Eu vou estar pensando tudo que eu sou bobo. Só que agora eu tô muito rápido. Mas eu vou ter que usar essa armadura. Eu vou trocar essa armadura. Eu vou pra minha casa. Agora eu tô muito veloz. Só que eu não sei o que que tá acontecendo comigo. Ao mesmo tempo, eu tô com medo. Eu tenho que treinar. Eu não sei o que que eu vou fazer. Sei lá. Sei lá. Sei lá.